Comecei sem carros de apostas suas hoje ou seus ou outros? Hoje eu abri em um, mas não tenho futebol. Olha o que aconteceu. O pessoal estava reclamando das plataformas de apostas. Eu falei, eu fiz umas contas. No Brasil, tem X milhões de pessoas que usam carros de apostas. O mercado é assim. Eu tenho 412 mil alunos. Se eu boto X milhões, meus 412 podem ganhar. Quem não fez meu curso não vai ganhar. E equilíbrio, dá pra pagar as contas. Dependendo quebra até a sua casa. Se você vira mandando as análises. Não, aí vamos pro lado. Não, aí vamos lá. Aí só que é o seguinte, nos meus grupos eu não mandava da minha casa. Eu mandava da casa concorrente. Que é tirar dinheiro, tira dos outros. É, porque eu sei que ia acertar, então ia ter que sacar. Aí abriu a plataforma. Soltei o futebol beirando a Copa. Eu tenho até um vídeo que eu postei isso aí. Tá até no YouTube. Eu, no meu primeiro mês, eu tomei um fumo de 7 milhões na plataforma. Você mesmo mandando sinal pro pessoal? Nem mandando sinal. A galera que assistiu o curso identificava a falha de ódio, as oportunidades no mercado da zebra e tava metendo ficha. Fiz um vídeo esclarecendo pra galera, falando que tava tirando as operações de futebol e hoje ficou só operação de jogos online, o cassino, né? Então ficou só lá. Porque futebol eu coloquei e tomei um fumo de 7 milhões. Mas foi bom, Mike, pra eu poder entender que eu fiz algo bom no mercado. Eu ensinei muita gente. Eu, assim, fiquei puto na vida, porque 7 milha é 7 milha. E tem que pagar, porque senão ia queimar meu nome no mercado. Se hoje as pessoas acreditam nas empresas, é porque eu tenho cumprido com tudo que eu tenho prometido, tenho entregado. Mas, tive essa perca. Mas sei que deixei um bom legado no mercado, ensinando de verdade. Porque eu sempre quis trazer pras pessoas aquilo que a gente não tinha, pô. Por exemplo, às vezes, só precisa alguém pegar na tua mão, não é te puxar, não. É só te levantar porque você tá de coca no chão. Você tá deitado no chão. Então, eu quis trazer isso pras pessoas. Fiz um curso top, fiz um grupo top. Pra você ter ideia, ninguém faz isso no Brasil. Você sabe o que é blockchain? Sim. Sabe? Eu opero, não. Eu tenho criptomoeda pra caralho. Isso, mas você sabe a seriedade de uma operação registrada em blockchain. Sei como é que é. É mais seguro que o banco. É mais seguro que o banco. Agora, você sabe que, por exemplo, tem como... Quantos minutos, editor? Pronto. Você sabe que tem como você registrar um documento em blockchain. Sei. Ele é imutável. As nossas operações do grupo, que eu dou de graça pra galera, todo dia, no final do dia, é registrada em blockchain. Porque se o cara chegar pra mim e falar, ah, eu fiz a operação do seu grupo e perdi tanto aqui, queimei minha banca. Tá, então vamos aqui, tá salvo em blockchain. Vamos no grupo do Telegram, baixar em blockchain aqui e ver o resultado. Ninguém faz isso no Brasil. Então... Você é doido mesmo, hein? Não. Eu assumi o risco. Você assumiu o risco dos outros? Não, assumi o risco. A pica entra no seu, quando dá merda. Não, mas assim, cara, quem sabe fazer, não tem medo. Que loucura. Quem sabe fazer, não tem medo. Entendeu? Eu faço, deixo registrado em blockchain e a galera tem resultado. Por quê? Lá atrás, quando eu era o filho da Dona Maria, e ainda sou, e do senhor Antônio, que veio de baixo, eu queria algo sério que me deu a oportunidade de ganhar dinheiro. Então é sentir na pele. Não é eu sair do grupo. Por exemplo, tem gente que tá embaixo, cria um produto, empurra na galera algo que não dá resultado e sai daquela empatia de onde veio. Eu posso ter saído financeiramente, mas eu tenho empatia de quem tá lá embaixo, porque eu lembro os ônibus que eu peguei. Às vezes que minha mãe pedia uma pizza lá em casa e ela pegava a pizza e botava dentro do pão pra render e deixava a minha irmã comer a pizza. Ela pegava uma fatia pra ela e botava dentro do pão pra render pra ela e deixava o resto pra mim e pra minha irmã. Então eu sei o que é isso, porque eu já passei por coisa, eu não nega a ninguém de eu passar uma semana comendo costela. Já viu costela cozida? Pronto. Comendo costela cozida, eu pegava um pedaço de carne, botava no prato, comia só com caldo e voltava a costela pra panela pra botar no tia no prato. Eu já passei uma semana assim. Então são coisas que a galera não imagina. Então eu tenho empatia por essa galera. Pra quem só tem aquele dinheirinho pra poder mudar de vida, entendeu? Não é fácil não, irmão. Não é fácil não. Foi difícil essa época aí. É, pesado. Só que já passou, sabe como é que é? Cara, dói. Né, eu sei, eu já passei por isso. Dói, 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 dói quase. Cheguei em casa pra comer uma vez, um fubáço, cheguei pra comer, minha mãe só fez fubáçoado, aí tinha um ovo. Na hora que eu fui comer o ovo, o ovo tava estragado, eu tinha que comer só fubáçoado. Porra, eu fiquei puto pra caralho. Aí eu falei, eu não sei se é desgraça, se é pobreza, se é miserável, não. E assim, as pessoas não podem se acostumar com a pobreza, com o estado que está. Você tem que ser grato até onde você chegou e o que você tem, mas não seja conformado. Não aceita. Não aceita. A pobreza vai pro inferno, é verdade. Vai pro inferno. Então assim, Deus ele é abundante. Eu dou muito exemplo de um pé de manga, certo? Pra você ver como a gente tem que pensar abundante. A gente tem que pensar como Deus pensa. Não tô pregando nada aqui não, tá? Não tô usando o nome de Deus pra nada não. Tô falando a minha analogia. Cada um tem a sua, sua religião, se vira aí. Mas um pé de manga. Quantas mangas caem no chão? Um tanto. Várias. Mas deixa de produzir milhares pra fazer suco, polpa, não sei o que, parará. Então tipo assim, o tempo que você perdeu aquele que não veio pra você, não tem problema. Tem muito mais manga no pé pra você pegar. Não quer dizer que aquela oportunidade deu errado, que todas vão dar errado, que não tem mais pra você. É legal pensar assim. Então independente do que aconteça, você pode sim, toda vez ir lá no pé e pegar outro fruto. E pegar outro fruto. Agora tem que saber o fruto que tá pegando também, entendeu? Então quando eu comecei a entender isso, por quê? Velho, uma coisa é certa. Se o cara não entender que ele pode, que ele merece crescer aqui, ele nunca cresce aqui e nem aqui. Entendeu? Tem gente que cresce, mas pelo fato de não crescer aqui e joga o dinheiro fora. Tem gente que às vezes tem também o crescimento aqui, mas não cresce aqui porque não bota em prática. Então é um conjunto de fatores, de você saber que é merecedor daquilo, você fazer por onde merecer aquilo e você também ter ciência que aquilo deve ficar com você, não pode se jogar fora. Entendeu? Porque o talento, o que você ganha é pra multiplicar. Eu, por exemplo, comecei no trader. Você tava falando aí pra gente que mexe com construção. Também mexo. Sou sócio do Rizost, lá em Pipa. Entendeu? No Rio Grande do Norte. Mexo com vários tipos de mercado. Então você pode multiplicar aquilo, você não pode ficar parado. O que você não vai fazer é desfocar daquilo que é o núcleo central de caixa e faturamento que você tem. Tem que ter foco, né? Tem que ter foco. Do mesmo jeito que você tem uma gestão lá nas operações, tem que ter uma gestão na sua vida. Do mesmo jeito que você não vai pegar uma banca de 50 mil e botar uma aposta de 50 mil, você tem que botar uma aposta de 500, que é 1%. Você tem que também ramificar o seu dinheiro. Siga o gerenciamento ali, né? Porque o povo fala bem assim, cara, eu recebi uma caixinha de perguntas essa semana, que veio um insight em mim, top. O cara falou, tio Manda, me empresta dinheiro, eu tô quebrado, não tem como eu crescer na vida. Ele tinha mostrado de quê? Tio Manda. Ah, tá. É, é Tio Manda Harry. Aí eu falei, irmão, se dinheiro for significado da pessoa crescer na vida, quem tinha dinheiro não quebrava. É verdade, pô. Porque a galera pensa que pra crescer tem que ter dinheiro, pra começar um negócio tem que ter dinheiro, pra fazer mais dinheiro tem que ter dinheiro, tá? E o cara que é milionário, multimilionário, tem dinheiro e por que ele quebra? Então? Então é isso aqui, cara. O negócio é mentalidade, né? É, pô. O que é isso?